Olá, bem-vindos ao Nespresso Expertise Center. Meu nome é Carolina Barreto, sou coffexpert da Nespresso e hoje tenho um convidado muito especial. O apresentador do programa Homens Gourmet, o chefe Guga Rocha. Oi, Carol. Oi, pessoal. Pra mim é um grande prazer estar participando desse projeto que celebra esse momento super brasileiro e a gente vai ensinar pra vocês drinks gelados feitos com café Nespresso. Vamos começar? Só se for agora. A gente vai fazer um drink que se chama Samba. Nada mais brasileiro que o Samba, né? Com certeza. Facinho, vamos que vamos. A montagem é muito simples. Primeiro, coloque o xarope de maçã verde e adicione as pedras de gelo. Misture os sucos de manga, de abacaxi e de laranja e junte a cachaça. Despeje essa mistura no copo, formando uma camada sobre o xarope. Para a versão do drink sem álcool, não adicione a cachaça. Extraia o café Dulção do Brasil da linha Doméstica ou o Expresso Ledeiro da linha Profissional e coloque na cocteleira com as pedras de gelo. Bata bem até resfiar. Complete o drink com café gelado e o bacana é que o café acaba atuando como o energético natural do drink. E pra finalizar, decore com o mexedor. Realmente é super simples de fazer. E o mix de suco de abacaxi, manga e laranja forma um bonito contraste com o xarope de maçã verde, formando as cores da bandeira do Brasil. E agora é só tomar, né? Calma, calma! A gente tem um truque pra degustar esse drink. O bacana é puxar o canúdio de baixo pra cima, degustando todas as camadas e sabores, até chegar no café. Vamos lá? Vamos lá. Então, tim-tim, Carol. Tim-tim, pessoal. Boa degustação. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma